Aí ó, olha ali, nem preciso, nem preciso, aí saiu o robalhinho Turma, a gente fez uma pescaria de robalho aqui em Tramanda aí, vocês vão conferir aí nesse vídeo E essa pescaria de robalho eu realizei com o pessoal aí do Torna Sul Pra quem não conhece, o Instagram do Torna Sul tá aqui na tela A gente faz a pescaria aqui no canal, os canais afora aqui, quem vai nos explicar melhor um pouquinho E esse aqui é o nosso guia Vai lá Luca, fala um pouquinho do teu projeto e a gente te apresenta aí Tudo bem pessoal, meu nome é Luca, eu sou guia aqui no Rio Tramandaí A nossa pescaria funciona aqui dentro dos canais aí de Betramandaí até Capão da Canoa A gente faz as pescarias bem produtivas na parte da manhã, manhã, final de manhã, começo de tarde É, que nem a gente fez hoje Um dia bem produtivo aí saiu o quê? Uns 20 robalhinhos Uns 20 robalhinhos aí E quem quiser pescar, o Vinícius vai deixar meu contato 051-995-49-2929 Espero vocês pra gente fazer grandes capturas de roubá-lo aí no nosso rio E não é só roubá-lo que a risca saiu, né? A risca saiu um linguado, a risca saiu curvina, branca saiu também Já com dá, a gente pegou saicanga Saicanga, é E saiu saicangas bonitas aí E a vez que outra, até a trairinha também, né? A risca pegar A risca Então tá pessoal, um grande abraço a todos aí Agradeço o Vinícius também por ter vindo pescar aí Um grande prazer ter recebido ele aí pra gente pegar uns peixinhos aí, valeu Então tá turma Fiquem então agora aí com a pescaria que a gente realizou aqui no estuário Nos canais aí acima Espero que você se divirta Bom vídeo pra todos Dá um like aí só pra me ajudar E bora ver esse vídeo, valeu O balinho pego aqui com o torna sul Primeiro já saiu Fala aí, Luca Aí o Matheus E vai voltar pra vida aqui Vai lá, vai Aí ó, mordendo meu dedo Foi, foi pra água Vou pegar mais aqui Que massa, meu Que massa, cara Peguei aqui, aqui atrás Vai lá Tá ali Pra se divertir mesmo É diversão Vá, show Solta aí, Luca Isso aí, volta pra vida Ó, entrou 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 embaixo do barco Ali 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 Coisa linda Bá O peixe tá bem ativo hoje Apesar do frio Tá ativo Aí ó, turma Mais um robalinho Triquezinho Mas o que conta é a diversão Lugar lindo que a gente tá, hein Rio Grande do Sul Vou roubá-lo Vai pra água, vai E foi Voltou Ó, é Galho também pega Opa Calma, calma Calma aí, Luca Vai lá Trabalha bem Mais um, hein Peixe bom Até já soltou Aham Vamos devolver O pescador ali vai devolver Ô, beleza Mas é bom Peixe sempre é bom roubá-lo, hein Aê, maiorzinho, hein Ô Vou filmar ele aqui Bá, bonito Ah, bonito, hein Aham Bá, bonito roubá-lo Bonito mesmo E vai pra vida agora Vamos lá Vai pra vida Aham Voltou Isso aí, Matheus Dá ali Vai, vai, vai Vai, briga Ali ele Ih, pegou pela barriga, meu Por isso Por isso Pegou pela barriga Branca Branca Achou que era o roubalão E é branca Meu, pesou, meu Pesou Pegou pela barriga ainda Branca Segura pela boca Igual roubá-lo Aham Que sensibilidade Por aí Perdi, perdi um na beira do barco Peguei três Perdi aquele na beira do barco Peguei dois E agora Pesou mais um Pesou mais um Pesou mais um Mais um, mais um Mesmo no inverno Mesmo no inverno Frio que deu Aê Roubalinho vai pra vida Vai Vai lá Pessoal Aqui ó Camarãozinho Um vermelhinho chá Tá Um pouquinho de glitter Um gig red Aí bem sensível Pescaria bem sensível De Sete gramas Certo Flur 040 Uma linha de 15 libras E é com esse material Que a gente Tá fazendo a pescaria O restante também Vara Carretilha Linha Tudo mais completo Tá na descrição Desse vídeo Vocês vão ver Mas a pescaria Tá acontecendo Sente o fundo Ó Camarão chegou no fundo Dá dois toques Recolhe o excesso Dá dois toques Se recolhe o excesso Na hora que grudar peixe É aquela facerice Vai lá Aê Ô Beleza Pá Só o pulinho Vai lá Vou ter que arrebentar Vai lá Vai que eu tô filmando Tava na tranqueira Mas tá filmando Ô Bonzinho Bonzinho Dois arrementos Dois peixes Aham Baixou Ele só fica com vontade Perfeito Perfeito Na água Vai lá Foi Ô Bom Bom Aê Filmado E aí galera Operação Tornassu aqui Bastante ação de peixe no dia aí Comprovado Gravado aí ó Soltar mais um robalhinho Vai lá Mostra ele bem aí pro vídeo Luca Olha como tá saudável esse aqui Aham Arpeixe lindo Vamos devolver ele pra vídeo Foi Dá ali Matheus Dá ali Dá ali Daqui a pouco vai entrar um grandão Dá ali Matheus Aí Show Vai pra vida Aham Eu só tive a batida Aqui Agora sim Será? Aê 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 Embarcou Galera Que pescaria boa Pescaria boa Não é no tamanho Mas na quantidade É bom que o cara se diverte o dia inteiro Olha aí galera Que peixe lindo Bem saudável também Vamos mandar pra água Vai lá vai Foi Se mandou Nossa A filmagemzinha aqui agora Deu Esse cantinho A gente viu eles batendo Né meu Porra Já tô com o passaguai Aê Aê Tá na mão É aí Torna Sul Aqui em Tramandaí Em Betra Mandaí Região litorânea Do Rio Grande do Sul Show Vai Vai pra vida Isso aí Luca Só soltar Aqui Aí Aê Outro Perdi Ó meu Tem muito peixe aí Agora Fazer um dublê Vamos fazer um dublê Vamos lá Vai aparecer Vai aparecer Padrãozinho bom Uma branca Uma branca Uma branca Tamanho Mostra bem ela Tamanho da branca Não é só roubá-lo não A variedade de peças aí Que a gente pode pegar Aê Prago Show Que isca que é que tu tá usando? Hum Eles vão pra pescar Blue Deals Não sei se tu tá ligado Blue Deals Não Blue Deals É aquela Carpinha Que o Péu Eu acho Que é o meu Acho que eu conheço Como Não Cruxan Carp É outra Deixa eu ver O vento tá de leste O mar deve tá Coisa mais bonita Pixe bom Aê Oi Oi Aê Mã Olha aí Aê Esse já Acho que foi o meu melhor de hoje Ah Bem gordinho esse Esse bonito Aê Matheus Olha aí Que robalo bonito Bem saudável Gordinho Esse foi mais bonitinho Esse já deu mais emoção Olha pessoal Quem quiser vir pescar Aí ó Vai tá no canal do Vini Deixa ele vai deixar na descrição Deixa na tela Até aparecendo Contato Vamos chamar aí Vem pegar um robalhinho Com nós aí Praticar o peço de solte E vamos soltar aqui né Luca É muito Vamos soltar Se tiver muito Prezento Foi Foi no pulinho Mas Não Não só robalo Com variedade De várias espécies A gente pegando branca Aqui também né Traíra Traíra Não é só robalo Bagre Tainha sai também Tainha Jacundá Jacundá é Tainha sai também 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 Tainha sai também